Quando vão poder te ver Eu sei, vamos poder flutuar Entre nesse ritmo da night Quem alguma não negue mais Foi bem divertido, mas já vou A vida é curta, viva, com fervor Que a gente tem pensada e bate Quero saber até lá Quando vamos iniciar Quando vou poder te ver Quando vamos iniciar Quero saber Quando vou poder te ver Quando vou poder te ver Sabe que vou precisar de você A vida é uma viagem a crescer Olha ao redor e veja o que ainda não fez Em pouco tempo eu sei Vamos poder flutuar Bem-vindo ao ritmo da night Há algo no ar Não negue mais Foi bem divertido, mas já vou A vida é curta, viva, com fervor E antes de ir pra estrada e partir Quero saber Até lá Quando vamos iniciar Quando vou poder te ver Quando vamos iniciar Quero saber Quando vou poder te ver Não feche os olhos Porque o seu futuro virá Em pouco tempo eu sei Vamos poder flutuar Bem-vindo ao ritmo da night Há algo no ar Não negue mais Então quero saber Onde estou lá Quando vou poder te ver Quando vamos iniciar Quando vou poder te ver Quando vamos iniciar Assim foi divertido Mas já vou A vida é curta, viva, com fervor E antes de ir pra estrada e partir Quero saber É aí que você entra, doitinho Precisamos da sua ajuda Então o que me diz, recruta Vai parar Como bonitinho Vem Vem Tchau. 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 Tchau.